Música Anda aí, bichão anda E o ronco? E o ronco Eita, meu, maré da hora, hein Olha o cara olhando Olha o cara olhando, o cara já viu E o medo Eita, meu, anda aí, mano Bicho, anda, viu Isso que é subida, galera Caramba, velho, que da hora, mano, gostei, hein Ah, é o que não deu a pisar tudo Mano, esse carro tem fôlego, hein Tchau, tchau, tchau